Fala galera do YouTube, quem está falando aqui é Isaac do canal e hoje pessoal a gente vai aprender a como plantar pimenta na sua casa em apartamento. Pimenta ela pode ser plantada em tanto em áreas de qualquer tipo de lugar, tem que pegar solo, mas vamos lá. A variedade que eu vou plantar aqui, a forma que eu vou ensinar serve para qualquer tipo de pimenta, tanto a pimenta biquinho como a pimenta bottiglou, que é a pimenta bikini ou Caroline rapper, que são pimentas nucleares, pimentas que podem matar. Mas vamos lá, o que você vai precisar, você pode plantar a pimenta tanto em copinho como em cemiteira, aqui é um copinho, o que você deve fazer furos no fundo, colocar a placa de identificação, colocar uma terra sem adubo, uma terra normal, você vai plantar três sementes em cada copinho, assim ó, essa variedade que eu tô plantando aqui é a pimenta amarela, que é essa daqui que tá desidratada, você vai cobrir com um centímetro de terra, a pimenta ela gosta de calor pessoal, ela pode ser plantada, o clima perfeito é 28 graus até 34, se for muito frio você vai precisar de uma estufa, ela precisa de 5 a 6 horas de sol, ela vai germinar de 7 a 14 dias, sol da manhã, sol direto, sem proteção. Depois de mais ou menos ela já germinada, nesse caso aqui ó, esses dois aqui que eu tenho, que são a pimenta amarela, a pimenta pimentão amarela, ela tá mais ou menos com 20 dias, mas ainda não tá na hora de passar pro vaso, aí você vai esperar mais 10 dias, ela vai ficar desse jeito aqui ó, olha que coisa linda, dessa forma aqui, a próxima etapa do vídeo é o seguinte, o vaso, você vai precisar, você pode plantar tanto em jardineira, quanto em vaso, um palmo bacana assim mais ou menos, uma profundidade média, não precisa ser muito, você precisa fazer um sistema de drenagem no fundo do vaso, colocar manta de bidinho ou pano de saco que eu ensinei nos meus outros vídeos, a terra, em relação a terra, você vai usar humus de minhoca, esterco de boi e terra vegetal, já é o suficiente para a pimenta. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, qual é a diferença entre a pimenta e o pimentão, a única coisa é uma substância chamada capsaicina, que provoca ardência, se a variedade de pimenta contém isso, ela é denominada pimenta, claramente, se não contém, é chamada de pimenta doce ou o famoso pimentão que a gente conhece, interessante isso, eu não sabia, então eu queria passar esse conhecimento para vocês, plantei, vou regar uma vez por dia no horário da manhã, sempre para manter o solo úmido, nunca encharcado, vai ficar, vai ficar pegando sol, depois de mais ou menos de 80 dias, você vai ter esse resultado fantástico aqui, olha a minha pimenta, bom que essa pimenta ela não arde muito, é a pimenta amarela, pimentão, então eu estou maravilhado, é a terceira colheita dessa pimenta aqui que eu faço, o bom da pimenta, que ela, quando ela já está de tamanho adulto, ela produz e continua produzindo, diferente do pimentão, que algumas variedades morrem ou produz uma vez só, então é isso aí pessoal, que pimenta linda, vou tirar uma aqui para vocês, tem um pouco duro de tirar aqui, olha, olha que coisa linda, vai ser usada como tempero, o que você está esperando para também ter uma pimenta na sua casa, agora que você já sabe, planta de pimenta é uma delícia isso na comida, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aí no meu canal, também eu estou com uma página lá no Facebook, curte lá, também tenho o desejo de ver a sua horta e de compartilhar algumas fotos da minha horta com vocês, um forte abraço para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, valeu galera!